Presidente da República, Arrabe Saharaui, congratula o povo Timor-Leste. Nebe comemora a Loura Consulta Popular, Badala Ronul Ressin Lima. E a âmbito comemoração na Loura Consulta Popular, 30 de agosto, Badala Ronul Ressin Lima, Nebe Halaui, a sexta-ném. Presidente da República, Arrabe Saharaui, assomala o primeiro-ministro, o caralho de Sano Guzmão, onde discute com a nova cooperação bilateral entre Rê-Ruam. A fim do encontro, a festa da República, Arrabe Saharaui, congratula o povo Timor-Leste. Nebe comemora a Loura Consulta Popular, Badala Ronul Ressin Lima. Foram os aniversários, a celebração do 25º aniversário do referêndum, que conduzhou à independência total do Timor-Leste. Nosso amigo, nosso aliado, nosso amigo. E queremos aprovechar para reiterar nossa felicidade por este grande dia que o povo saharaui ha seguido desde muito perto e que chegará o dia em que o povo saharaui também os invitará a participar em sua independência. Molo Kassor, o Sefe-Governo e Quinta Nemons, Presidente da República, Arrabe Saharaui, encontro o Sefe-Estado, Zé Ramos Horta, o discute com a nova relação bilateral entre Rê-Ruam. Dere de Xemenas, Gêmen.